E aí rapaziada, mais uma livezinha minha, só bora, tá carregando aqui, botando Stable Guys, só bora rapaziada, uma livezinha top, só bora rapaziada, tá carregando aqui né, vamo lá, carregando, só bora, começou. E aí, vamo lá, vamo começar aqui, só bora rapaziada, mais uma livezinha minha, Gustavo Gamer, bora lá, daqui a pouco eu vou tá trocando skin, só bora rapaziada, só bora, só bora, e já tem uma pessoa assistindo a live. Quem é novo, sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Gustavo. É, e aí, eu sou, hã? Gente, não deu pra ler, porque, é, aí, nossa que sorte, aí tá bugado pra mim lá, pra eu ver os comentários. Já já eu começo a ler pra você. É, já já eu vou começar a ler os comentários. Opa, Guilherme tá na área. E aí? José tá na área. E aí, beleza, José? Pedro também, tá mandando salve. Salve, Pedro. Nossa, dei mole. Demorreu? Já é uma sala, já, bota uma sala pra 10. Ai, gente, eu tô doida pra comprar logo o novo passe. Calma aí, deixa eu ver se eu peguei recompensa. Fala que você não quis o ovo e você vai comprar o passe. É, rapaziada, mas eu nem gosto mais de ovo, gente. Eu gosto só do chocolate, né? Fala que seu ovo de Páscoa é o passe. É, rapaziada. Só bora. É, o que eu vou fazer? Ah, é, bota aí sim. Tu vai entrar, mãe? Daqui a pouco. Ai, caramba. Foi. É, lendário. Cadê? Cria. Cria. E aí, José? Meu, cria. Ele tava gostando de criar ou tava no outro criar? Não sei. Cria, cria. Cria a sala, não? Tá, vou criar. Oi, cria, oi, e aí, cria. É. Eu não sei. Ele tá te chamando pro segundo na próxima live. Tá. Caraca. Aqui, ó. Então, eu já vou criar uma salinha aqui pra cinco pessoas. Dez, bota dez. Não, bloc, deixa. Esqueci de botar bloc. Ai, de novo. Eu sou muito burro. Ai, o Davi também tá na área. Mandou um salão. Salve, Davi. Bora. Já vai entrando que o código da sala é 505316. Cacacá. Ele tá entrando que a gente não sabe se ela vai criar a sala ou se ela cria de cria. Ah. É 505316. Ai, Taylo Lucas também tá na área. Ah, deixa eu ver ali. Oi, Taylo Lucas. Lima Lopes. Vai ter live até quando, mais ou menos? Até amanhã. É. Amanhã também vai ter live. É. E depois, só nos finais de semana, depois da escola. Porque essa semana, duas semanas aí, ele vai ter semana de provas. Mais ou menos provinhas, assim. É. Vai agregar seu GX7? Cara, não sei. Não sei, não sei. Então tá, né? Meu primo mandou. E aí, tudo bem? Sim. Sim, tá tudo bem. Qual é o nome do seu primo? É, qual é o nome do seu primo? Vamos dar um salve pra ele. Taylo é Lucas. O Lucas tá na área, o Lucas. E aí, Lucas? E aí, Lucas, beleza? Salve, Michel. Salve, Michel. É o primo do Davi. Salve, Michel. Beleza? E aí, Lucas? Só bora, rapaziada. Não entrou muita pessoa, não. Mas entrou. O Mita já até tá coixinho de coelho, já. Aqui. É, todo mundo, hein? Com as quixões de coelho. Ai, caramba. Ai. Voltei. Até amanhã é as quixões de coelho. Até amanhã, que amanhã é a Páscoa, rapaziada. Manda um salve aí pra Yasmin, a prima do Pedro. Salve, Yasmin. Ai. O Pedro é o nome do meu amigo lá da escola, rapaziada. Mandei a Yasmin entrar também. Joga aí, Yasmin, com a gente. É. Tu. Não. Calma. Tu. Ai. O primo do Davi também vai entrar pra jogar com a gente. Tá. Então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal que você vai estar me ajudando muito. Quem é novo, seja bem-vindo. O Lucas também já falou que vai colocar a chinha do coelho. Tá. Então já vai lá que tem muito... O Pedro falou que é seu fã. Valeu, cara. Tu vai conseguir entrar com a gente, Pedro? Acho que o Pedro já tá jogando, não? Não. Não. Ó, o Matheus tá assistindo a live pelo celular da avó. Fala aí, Matheus. Salve, Matheus. Caraca! Sem estresse. Já começou a estressar. Vou jogar. Ele vai jogar, ele vai jogar. O Davi, o Davi vai jogar. Ai, o cara não deixa eu fazer o Rafis em paz. Não. Vai, Mito. Ganha dele. Só você que tá usando a skin de coelhinho. O Davi falou que só vai carregar quando o celular dele carregar. É, aí... Ou só vai jogar quando o celular carregar. Tá. Aí, coelhinho... Eu falei? Mito mitou. É, o Mito hoje não bateu tanto, não. Ele só me bateu uns pouquinhos, assim. Gente, eu vou falar o código da sala. O codiguinho da sala é 82, 73, 96. Eu não vou jogar a... Poxa, Pedro. Tá tudo bem, mas você vai ver a live, pelo menos? O José pediu pra tirar o Tetris. Tiro o Tetris. Na próxima partida, eu tiro. Ó, Mara Souza mandou. E aí, mano, bom dia. Como você tá? Tudo bem. Bom dia pra você também. É, deve ser alguém na conta da mãe, né? O código da sala é 82, 73, 96. É o seu código da sala. Só a bóra, rapaziada. Mano, no seu vídeo de hoje... De hoje, cedo, o Vitor fica chorando pra você fazer live. Quê? Mano, no seu vídeo de hoje... O Vitor fica chorando pra você fazer live. Ó o Joaquim aí na área. E aí, Joaquim? E aí, Pedro? Pedro e Joaquim. Ah! O Pedro falou que vai ficar na live. Show o Pedro. Tá bom. É nóis, Pedro. Já deixou o seu like aí, gente? Já deixou o likezinho? Vai estar me ajudando muito e se inscrevendo. O Joaquim é o primo do Davi. Ah! Que tava no celular do avô. Ah! É nóis. Peguei pezinho. Ai! Só peguei pezinho! A Mara, na verdade, é o Matheus Game. Que ele tá assistindo pelo celular da vó. Eu tenho que começar a notar isso. Que eu fico confusa. Para de me dar bloco! Esse boteco morre, boteco feio. Ai, gente. A minha mãe tá até anotando aqui esses nomes que não é. Ela tá anotando. Ai, gente. Eu vou ativar o novo passe hoje, né, mãe? Vai. Ai, tu vai gravar. É, um vidinho ativando passe. Ai, eu vou comprar e gravar o vídeo. Tô muito feliz. Porque eu quero muito esse emote. Esse emote é muito roubado desse novo passe. Ih, TTK, TTK. Cara, TTK não sabe fazer o rafo desse lado. Eu sei, TTK. Ih, vai. 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 Faz. Faz essa bula. Essa bula é insana. Essa bula é insana! Que isso? Ele acertou duas vezes. Olha isso. Arrasou. Eu queria até botar o replay. Davi falou que o primo dele vai entrar no jogo. Tá. O link dele é Michael Pé. Michel Pé. É Michel ou Michael? Não sei. Gente, o código da sala é 369663. Vou repetir. 369663. O Pedro acho que tentou fazer uma live e não deu certo. Como? Por quê? A gente também sofreu, né? Pra conseguir fazer uma live. Muito. Minha primeira livezinha. Ia dar tudo errado. É. O cara é live, né? Falou. O cara que morreu fazia tudo. Verdade. É. O TTK. Repetiu o código da sala. 369663. O Michael achou assim. Finalmente o TTK entrou na live sua. É. Ele falou, pera que ele tá entrando. Já entrou? Ah, já entrei. Mano, faz o mestre que... Hã? Faz o mestre mandou. Eu não... Deu certo comigo, guys. Ele entrou. Tá, o Davi. Fala pra ele esperar. Ele entrou. Acho que ele conseguiu entrar. Ah, tá. Ai. Evandro tá na área. Manda um salve aí pro Evandro. Salve, Evrão. Evandro. 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 Toma bomba! Não. Errou. Tu. Não. Sai. Não, não. Aí não. Isso é de sacanagem. O Davi falou que o Michel tava assistindo com ele a live. Show de bola entre os dois, né? É. Com a gente. Mas os dois tem o Stobol Guys? Tem. Ah. Sério? Falou. Ai. Evandro falou. Salve. Salve, Evandro. Ai. Errou bombado. Ele tá. Bora, X1. Fala só mais tarde. É. X1, gente. É só depois da live. Pra todo mundo poder jogar junto. É. Ó o pessoal me dando o bloco. Nossa, eu voei. Ha, ha. Hoje foi eu que voei. Porque minha mãe não tá. O Davi é o Mr. Best Dourado. Tá aí? O Mr. Best Dourado? Não. Tá não? Não. Peraí. Você deve ter morrido, então. Não, mas eu nem vi alguém com o Zan de Stoom Dourado. Ele falou que ele morreu. Ah, por isso. Nossa, errou. Quase que ele me mata. Toma. Calma lá, TTK. Não bate em mim, não. Calma aí. Não existe nada pra você me bater. Você bateu nele. Eu? Quem disse que eu bati nele? Ai, essa bolinha é insana. Eu aprendi com o Tele X. O Evandro quer X1, mas X1 agora não dá, Evandro. Pra ele jogar com todo mundo. Tu. Depois da live ele vai fazer um vídeo, porque ele vai ativar o passe. Ei! Ai, eles chamam vocês pro X1. Ou vocês chamam ele pro X1, ele vai tá gravando depois da live. É. Nossa Senhora, voltei. Amassei. Ele tá falando que você é muito bom. Valeu. Com o primo do Davi. Valeu. Michel, Michael. Não sei se é Michel ou se é Michael. É que em inglês é Michael. Aqui é Michel. Nossa, voltei. Nossa, amassei. Amassei. Que isso, joguei muito. Joaquim falou que gostou de você. Mas Joaquim, Joaquim é novo? Seja bem-vindo. Sai. Nossa, o TTK, ele conseguiu abrir e dar pra mim aqui embaixo. Será que vocês vão virar agora? O TTK vai ficar me dando soco. Eu adoro fazer isso. Não. Não. Nossa, que sorte. Eu fui tentar fazer palhaçada. Quase que eu morro. Ah, não. Não. Não, TTK, para. Não. A TTK, deixa. Nossa, morri. Nossa, que roubado. O TTK não quer me dar soco. Ele quer tentar zerar, eu acho. Ai. Tenta zerar, então. Nossa, eu aprendi essa bula aqui, agora eu não paro de fazer ela. Eu acho que vocês estão perto, hein, de começar a contar. Eu quero botar um termômetro. Não é termômetro, é cronômetro. É, cronômetro. Eu vou tentar ver se vai demorar ou não vai. Eu também não sei. Ai, eu tô sentindo que o TTK vai me dar um soco. O TTK vai pensar que eu vou morrer cedo. Vai pensando. O TTK falou que você pode ser do clã dele. O nome é YT. O TTK falou que aprendeu a fazer melo. Tá muito feliz. Cara, parabéns. Eu fazer melo, eu sou um péssimo. Ah, ganhei. Ah, vocês chegaram perto de quase que... Muito, mas só que o TTK deu mole. Mas eu joguei muito, tá? Eu jurava que eu ia perder. A Mara falou, mano, o TTK e você parecem o maior próximo. E se conheceram no jogo. É, a gente se conhecendo no jogo. Calma aí, rapaziada. O clã do Davi é CPV... Vai entrando aí, rapaziada. O código da sala é 45, 48, 29. Eu vou repetir. 45, 48, 29. Vou repetir aqui de novo. 45, 48, 29. Gente, a próxima é a minha mãe vai jogar com a gente. Só mais um, só mais um pra completar com a chave de ouro. Bora, rapaziada. Eu vou começar. Minha mãe vai entrar na próxima, né, mãe? É, na próxima eu entro. Não tem mais essa partida, ela vai entrar. Só bora, rapaziada. Ai, gente, tô muito feliz que eu vou ativar o passe. Aí ele vai gravar pra vocês verem. É. Vou comprar e depois vou começar a gravar. Vai ser logo depois do... É, porque, gente... É, porque, gente... Eu vou ter que ir no shopping comprar um ovo pro meu primo. Aí por isso que eu tenho que ser muito rápido, né? Né, mãe? É. Eu vou ter que ser muito, muito rápido. Ai, gente, vai ser meu soco. A Mara falou que viu... A Mara aqui não é Mara, né? A Mara é o Matheus. O Matheus falou que viu você e o TTK conversando no vídeo dele. Ah. Ai, mãe, tá todo mundo me dando soco. Ainda bem que eu não morri. Ó, fala que não pode me dar soco quando entrar, porque eu não tenho soco. E nem mim. Caraca, o cara fez a bugzinha do emote. Essa bolinha é muito boa. Isso é top, essa bula. O TTK até agora não me deu um soco, só nas outras partidas. Só bora, rapaziada. Vai. Toma. O Davi falou que vai postar hoje um vídeo de X1 que fez com você. Ah, o Rai Davi, né? O Rai Davi? É. Ah, eu também tava fazendo... Eu tava jogando com ele toda hora. Ai, tome não o soco. Amassei. Não! Ele me deu soco! Olha ali! Fala com o Davi que dá pra fazer a X1 depois do vídeo. É. Depois da live. Ah, eu vou... Ó, quem me deu soco? Eu vou banir agora da live. Ah, obrigada. Vamos lá, rapaziada. Gente, você não estiver falando que eu tô comendo. Comendo o quê? Comendo de cut. Socorro. É. Ai, não. Caraca, ele fez! Ai, não! Olha o que que ele fez. O Davi botou aqui bombado. É. O TK ganhou. O que é, rapaziada? O coadinho da sala é 87. 35, 19. Gente, da minha livezinha. Lembra da minha livezinha, gente? Que a minha primeira entrou. Aquela boteca. Ele encheu já. A Angélica botou. Foi esse cara que ganhou que deu soco? Foi esse cara que ganhou que deu soco? Uhum. Não. O que me deu soco? Foi o... Não era meu amigo. Foi o TK. Quequinho. Um. O TK. A gente tá com a esquina do coelho já. Eu. Não, o outro É o xdgui E o Felipe Ai, não Já morreu? Gente, para de me dar soco Eu vou banir o soco de vocês Não, é, tem que deixar Você não gosta de dar soco nos outros Eles não te dão soco? Mas você também me dá soco, então Está tudo certo Morreu Tomou soco ainda Tomei soco, mas eu passei Eu sei que você tem soco e quem me dá O TDK Por que você não sabe fazer uma bula tão fácil Que quase todos os botes sabem? Quem? Você É bater no espinho e voar Você não precisa nem fazer nada Você bate no espinho e voa para fora do negócio Faz, tenta uma vez Você pula E dá o dash para frente Você vai voar Que isso? Ih, você se ferrou Não posso fazer nada, mãe Você não deixa? Cai Morri Eu ia Eu ia te ajudar Angélica Angélica, Angélica mesmo? Nem sei Não sei Angélica botou assim Só chora porque perde Hã? Só chora porque perde Verdade Vou entrar e te focar Ih, ela vai entrar e vai te focar É, Luê, eu não sei Tá usando Ai, o Felipe tá te chamando pro X1 No final da live Então, Angélica, pode vir Pode vir Eu vou te amassar Não pode chorar não, hein? Depois que morrer, hein? Não vou chorar não Você fica vendo Eu vou dar só bombado de qualidade Vindosa nela O primo do Davi tá muito feliz Ele passou no bloco do Melo Ah Quem me ensina não, Davi? É A Angélica tá falando que eu sou o Amofim Amofim Fica preparada que eu vou te amassar Vou te amassar O Felipe botou ruimzão Quem? Felipe Cara, eu não consigo fazer o Rafis O Guilherme Às vezes eu também não consigo, cara Eu nunca consigo Porque tem boteca Ah, gente O Michel É Entrou Vou falar o código do sal O código do sal é 7508 85 Ah, o Michel entrou O Felipe entrou A Angélica falou que o código Ih, eu sei Felipe, não me tira não Vai, vai comer essa parte da Jair, eu tô com 10 Tu me tirou, né? Jura por Deus Caraca, mãe Não é na live Tu fala isso Tá vendo como que tu tá mentindo pra mim? Para de falar isso na live O amor vai entrar Desculpa Eu tô falando de sacanagem, mãe É de brincadeira Rapaziada Foi uma trollagem que eu fiz com a minha mãe Mãe, por favor Olha pra mim Olha pra mim Ah, mãe Por quê? Tá Na próxima ele vai aumentar a quantidade de gente na sala Ah, não Já morri Quem faz maldade com a mãe Pá Eu vou te banir da minha live Nunca mais vou entrar Quem faz maldade Para, mãe Gustavo, vou jogar mais não Porque no celular tá 12% Caio Poxa, Caio O TTK, né? Tu tem que deixar carregando, Caio Pra jogar com a gente Ó, vai um Depois desse jogo aí Tu aumenta a quantidade de gente Tá Porque a gente tem 15 na live Aí tem que aumentar Senão o povo não entra Tá Mas eu vou aumentar pra 20 Olha lá, ó A Jair que tá rindo Para, mãe O Caio vai botar pra carregar Pra jogar com a gente Tá Vai botar, Caio É lá ele Vai botar Vai botar pra carregar, gente Viu? Quem der bote da mãe Acabou morrendo, entendeu? Foi der bote da mãe Morreu O Caio vai ver a live na TV Tá O Davi, ele quer virar teu amigo Davi, ele quer virar teu amigo Você já é meu amigo, cara Assim que você não estou bugando Na vida real é Por quê? Eu joguei por cima Em Pro X1, Felipe Felipe me chamou Eu aceito teu X1 Boa T Mas depois da live É Acabou o Coelhinho da Pasca Ganhou Porque tem maior galera aí pra jogar junto Aumenta aí, filho A quantidade Rapaziada, eu vou sair rapidão E vou aumentar a quantidade Hum, 18 Tá bom, tô deixando Agora sim vai entrar quase toda a galera Ah, rapaziada O código da sala é 18, 73, 14 Ai, cadê o pessoal? Tá, o TLC entrou Eita, você já Caraca Entrou, mãe? 8, 18 Ó, gente O código da sala Vou repetir 18, 73, 14 Esse Zeda é maior boteco Quem? Zeda Zeda Não sei quem é Ó, quem não entrou Vai ficar na próxima partida, hein Tão perguntando aí Qual é o meu nome? Patigu Qual é o nome da sua mãe? Ó, aqui Esse aqui Ó, P-A-T-T-Y Y Y é um ponto E o G maiúsculo com o G Bora, rapaziada Patigu No jogo No nome da real é Patrícia Martins de Chagas Eu já falei o nome Tudo doido Pronto, rapaziada Esse nome é tudo Tudo é minha mãe Patrícia O nome dela é Patrícia O meu é o Gustavo Vamos lá, hein, galera Ninguém foque em mim, por favor Que eu não tenho nada Nossa, e se tivesse? Deixa eu só jogar Bonitinho Tu já morreu? Não Ah, porque tem um coelho Usando a guasquinha da gente Tá cheio de coelhinho aqui É, por isso que eu tô me confundindo Eu tô confusa também Tem alguém usando aquele ovo lá feio É aquele É um ovo que parece um barril Um ladrãozinho Não, mas parece muito o barril mesmo O Guilherme falou que foi ele que morreu Eita, alguém me bateu Não vai dar tempo de eu pegar Ai Voltei Oh, o Guilherme me bateu E eu consegui voltar ainda Morri Bombado Ai, caraca Tá todo mundo me concentrando Obrigada, Matheus O que que ele falou? Que nome legal Deve ser o meu, né? Tati Gull Ah, teu nome é muito feio Não é nada, é legal É o meu nome com gul Ai, gente, para de me concentrar Eu vou tirar o treto de vocês Eu fui da rasteira Ele falou que O Guilherme falou que foi da rasteira Mas morreu Eu também já conheci isso comigo E Roma Roma Ai, ele errou o Roma Davi falou que daqui uns 20 minutinhos vai entrar Tá Caraca, o coelho, roubadão O Lucas perguntou se você quer ser do clã dele O que que é clã? O nome Como assim? Igual o meu, Gustavo C... É... Codê Gustavo Codê 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 Caraca Codê DJ G7 Isso é um clã Quando tiver assim um G7 DJ Ah, entendi De... Um Codê Ó, o Felipe falou Gustavo, você morreu de um jeito fácil Muito fácil A Angélica falou Meu mouse bugou Eu não sei fazer Roma três seguidos Nem eu Mantei eu na lista de amizade Quê? Dos subogais Mas, velho, aqui é não é não Tá, daqui é 20 minutos de momento Pra deixar carregar um pouquinho Não é não Mas vai assistindo a gente aí, tá É G7 é um nome É Não correga a partida, rapaziada Espera um pouco E o código da sala é 30... 3203 Trou 8 Entendi, Angélica Pode, meu primo, ele pediu, por favor, você pode, você puder, cara, não dá, mas eu vou guardar a vaga pro seu primo, muito cheia, mas se você quiser, fala pro seu primo, ir lá, pesquisar, patigou, minha mãe pesquisa, e fala se ele pode tá aceitando, porque minha mãe grava vídeo comigo, aí ela também pode fazer uma salinha e você pode entrar comigo. É, mas o meu também já tá acabando, já tem um montão. É, tá com 70? 77, eu acho. Eita, alguém me bateu que eu nem vi. Tem um remotizinho. Tem alguém chorando. Eita, quem me bateu, foi tu, Gustavo? Ah lá, eu corri e escorreguei pro lado. A culpa é minha que escorregou. O que me bateu? Nossa, para a dívida, bloco! DJ é o seu clã, Gustavo? DJ é. Quer dizer, DJ, eu que inventei o nome, porque eu tava escutando música, aí eu falei, ah, vou botar um nome que vem na minha cabeça, né? Codem DJ, GX7, aí foi. Fiquei mal felizão. Pessoal, o senhor sabe dar bloco. Aí, todo mundo consegue passar por cima dos espinhos, menos eu. Não consigo nem passar nesse daqui. Nem eu, tu não consegue, todo mundo consegue. Eu só consegui passar naquele dali. Ó, 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 fica olhando, eles passam no espinho, ó. Ah, ninguém passou. Felipe falou, meu Deus, o cara nem te deu bloco. Nossa, não me deu bloco, né? Ele jogou, ele tava me esperando. O cara de Felipe me deu um soco, que eu voei longe. Caraca, ele também me deu bloco, esse Felipe. O Felipe falou, você que é ruim mesmo. É nóis, né? Vai ser assim, né? Então fica me chamando de mim pra tu ver. Gustavo, faz Codem. Faz coelho versus skin normais. Vamos pegar então, ó. Quem tiver skin normal, a gente tenta bater e matar. Você. Vamos ficar só, eu não vou fazer nada, né? Porque eu não tenho nada, mas... Então troca skin aí, ó. Não, eu vou ser o coelhinho, não quero que vocês me embarcam. Ó, gente, o código é 281758. Ó, vocês que estão aqui no normal, vou amassar todos vocês, se preparem. Ó, o Matheus falou que vai trocar o nome dele e vai usar o seu clã, DJ. Tá. Isso. Nossa, não entrou só 17. Você entrou? Você não entrou não, hein? Já tem 20 na live, hein? Hã? Já tem 20 na live. É, acabei de ver agora. Agora que eu vi. Coloca sim, Matheus. Bota todo mundo DJ. É. Quem tiver gema. Que tem que gastar gema. Sim, geminha. Então vai deixar um like aí que tem assistindo, por favor. Rumo aos 30 likes. Tem que ter pelo menos 20 likes, né? Pelo menos tem 20 assistindo. É. Bora. Ó, eu vou amassar todos vocês que estão em skin normal. É. Felipe, bora bater neles. Gente, os coelhinhos tem que bater nas skins normais. Mãe, você vai sair de perto de mim pra não te acertar? Mas eu sou uma coelha. Como é que tu vai me acertar? Vai ser um certo sem querer você. Sem querer. Te conheço. Ai, caraca. Eles estão me dando um soco. É, Gustavo. Tu é um sujo. Ai, mãe. Eu não acertei até agora ninguém. Ai, mãe. O teus também já tá batendo nesses skins normal já. Isso normal. Agora também tá me batendo. Sai. Cadê, mãe? Cadê, mãe? Cadê? Cadê? Cadê, mãe? Aonde? Foi quem? Eu. Foi um normal aqui, ó. Tentando me bater. Ih, eu acho que eu vou morrer. Voltei, cara. A minha internet caiu. Eu voltei. Eu voltei, caramba. Jogo muito. O Matheus falou. Matei. Não faz todo mundo contra você. Tá bom. Eu faço. Não, você não faz. Você não vai conseguir jogar. Eu vou. Você fica chateado que vou tirando o bloco. Nossa, eu peguei pezinho. Nossa, amassei. Amassei. Tu sabe o que é bloco, por acaso? Ó, o Davi falou. O pai se mandou, por favor. Vou tentar. Ah, eu joguei muito. Amassei ali. Ai, papai. Eu jogo muito. Valeu, Matheus. Matheus já deixou o joinha dele lá. Valeu, é nóis. O Felipe falou. Você não joga muito, não. Caraca, Felipe. Para, Felipe. O Guilherme falou que toda hora morre no espinho. Eu também. A mofim, a mofim. É aquele que estava lá em cima, não foi? Sim. Arrasou. Ele que estava me dando soco. Ai, ai. Eu vou matar esse mofim. Você era do time do Lucas. Você esqueceu. Tu tem que bater só nas normais. Não pode bater nos coelhos. Ah, é. Eu sei que ele bate no coelhinho lá. Não pode. Angélica matou e ainda ganhou. Arrasou, Angélica. Ela que me bateu. Eu sempre morro. Eu te matei e ainda ganhei. É. Gente. Aí o mestre mandou. O mestre mandou os coelhinhos baterem nas skins normais. E as skins normais batendo a gente. Vamos ver quem sobrevive. Começa aí, rapaziada. O código da sala é 634039. Começa aí. Vamos ver quem sobrevive com mais tempo. Começa aí, rapaziada. Aí é nóis. Os coelhinhos ou os normais? Entrou 15 pessoas. Tá. Da partida. Bora, rapaziada. Ai, os coelhinhos aqui. Olha a tropa dos coelhinhos. Aí, mãe. Olha a tropa dos coelhos. Já viu? A tropa dos coelhos. Não, mas tem mais. Tem mais gente do que coelhos. Ai, eu já vou morrer. Mentira. Quase. Ai, tomei soco. Ai, ai. Eu voltei. Eu voltei, mãe. Eu fiz o rafis. O cara me deu soco. Eu falei. Tô ferrada. Eu ainda fiz o rafis. Ai, de perto de mim. Oxi. Você tá me assando louco. Você viu? Eu vi. Quase que me matou, meu Deus. Mãe do céu. Calma. Mãe, tá todo mundo devido a soco. Mãe, tá todo mundo devido a soco, mãe. Mãe, você morreu. Não morri, não. Morri. Eu falei. Porque você já tava ali morta já. Porque o cara tinha soco. Aquele que te bateu, me bateu também. Mas eu consegui voltar. O cara, o Guilherme falou. Ah, o cara me deu bloco. Nossa senhora. O Matheus falou. Coitado, vai ficar com o olho roxo. Ai, tá todo mundo me dando soco. E aí, Anja. Ele quer sua mão. O Felipe, por favor. Não. Gente. Os caras ficam me dando soco. Não. Esses que estão com a skin normal ganharam. E aí, eles perderam, né? Porque só tem gente normal aí agora. Só tem skin normal. Ah, todo mundo ganhou já. Eu vou botar minha skin normal, então. Ah, vai correr. Vai correr. Não é bonzão, não. Tá bom. Então, vamos ver sim. Tudo bem. Eles são a maioria. A gente tem que matar eles. Você. A Angélica falou que o Felipe é ruim. Deve ser maior randola. Que isso. Não sei o que é. Gente, eu vou banir vocês da minha live, hein. Você que tá falando isso? O Felipe chegou, hein. O Felipe falou. Você tá falando comigo? A Angélica. Tá falando comigo? Se vocês são malucos, gente. Eu vou banir vocês da minha live, hein. Aí, a Angélica mandou. Não, com a minha avó. Treta. Vai ter treta, hein. Vai ter treta, hein. Vem pro XU. Eu acho que o Felipe vai amassar ela. Eu não. Acho que a Angélica vai amassar ele. Eu acho que o Felipe. Ele falou que vai ser ruim. Eu não tô nem aí. A Angélica que tá chamando, né, Felipe? Felipe falou que a Angélica é patinha. Briga, hein. Briga. Briga. A Angélica falou, vem pro XU, seu randola. Eita. O Felipe falou, nem tem skin de qualidade. Eita. Não tem skin de qualidade pra ganhar, não, hein. É. Aí, eu quero trocar esse coelho. Não tô mais gostando de jogar com esse coelho, não. Até amanhã. É um combinado. Gente, o código dessa ela é 563089. E aí, o Felipe entrou. O Felipe entrou. Meu Deus, mãe. O Felipe. Sou mais Angélica. Onde é a Angélica? A Angélica disse que ele criou uma sala aí e chamou ele pro XU. Ele correu, ó. Ele correu, da Angélica. Eita. Vai correr. Vai correr, Felipe. Vai correr. Aí, Angélica. Ele tá correndo, Angélica. Eu vou matar ele pra ir jogar contigo, hein. Eita, poxa. Quem vai ganhar a briga? Cara, eu também não sei. Mas essa briga tá sendo intensa. Tá tudo a manhã aqui brigando. Meu Deus. Ô, não pode dar soco, Felipe. Não pode dar soco em mim. Você é coelho. Ai, tô tomando soco. Voltei. Calma aí. Felipe, me ajuda, Felipe. Felipe quer te matar, garoto. A gente é coelho, mãe. Caraca, ele me deu bombado. Não foi eu, Felipe. Foi eu. Vou banir vocês. Quem me deu soco? Vou banir esse soco de vocês. Não pode, ué. Vou mesmo. Eu vou. É, pra quem... Ai, ele me empurrou. Fica falando. Fala muito, boca grande. Foi esse aqui, ó. Amor. Esse amor fim aqui. Ó. Amém. Ó, ele. A mofinha é a Angélica. Não, né? É a Angélica, mofinha? Eu acho que é. A Angélica não tá batendo nele, não, hein? É, é. É mesmo. Ele, ela queria... Ele, ele ou ela queria bater no Felipe. Eu, é a Angélica. Eu tô docendo pra Angélica. Eu sei que você tá peidando. Ele tá morrendo de medo. Vou contar essa música aqui pro Felipe. Ó, Bacilene. Eu sei que você tá peidando. Aceita meu convite de amigo. Meu nome é Marcelo. Não dá. Não dá. É, porque... E tem que explicar o porquê que não dá. É. Porque meu convite de amizade tá cheio. Mas daí a gente só consegue fazer a salva, né? É. Pra poder entrar. Ó, eu vou contar essa música pro Felipe, ó. Sei que você tá peidando. Que tá morrendo de medo. Que música é essa, garoto? Deve esse cabelinho. Meu, hein? Tá na música. Ele tá morrendo de medo. Né? Ele não... Felipe morreu? Morreu. Mentira. Ela tá viva, tá? Ela joga muito. Olha isso. Olha, pode que ela acerta. E o Télixit entrou. Eu sei que você tá peidando. E tá... Nossa, esses esquilos que o Télixit tem é braba. Ah, ele morreu. O Mito MF ganhou. É, Mito mitou. Ó, gente. O código da cela é 48, 50, 29. Felipe morreu. Ih, vai começar. Vai começar. Vai começar. Eu vou banir o Felipe pra jogar com ela. Não precisa. Ele vai criar a sala ali, ó. Pra jogar com a Angélica. Tá bom. A Angélica joga muito, tá? Só mais a Angélica. É. Agora eu vou tossir pro Angélica. A Angélica falou, cria, randão. Cria. Eita! Parece briga de escola. Mas eu vou tossir que você tá peidando. Tá morrendo de medo. Quero saber quem vai ganhar aí. A Angélica ou o Felipe? A gente nem vai saber, né? Ai, ai. É cada comentário. Que eu nem acredito. Depois eu fui pro Lazy sozinha. Sei que você tá peidando. Eita! TLC, não me bate não. Não, pode bater. Porque é skin normal. Pode ser, mãe. Você é comigo e coelho. Não falei. Você que falou. Vá, falou. Tá falado. Pode bater todo mundo. Quem tá com skin normal. Quem tá com skin de coelho não pode. Eu tô tentando escapar desses caras que tem soco. Eita! 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 Eu tô tomando muito soco desses caras aqui, mãe. Eu tô me morrendo de medo quando eu vou pegar... Pezinho. Toma. Ai, acertei o mito. O mito tá com skin normal. Nossa, me bateram. Varei o bloco. Toma um soquinho. É, agora. Vou tentar ir por cima. Ah, mas eu não consigo ir por cima. Ai, eu voei muito. Voei! Tu voou? Voei pra fora do negócio. Ai, meu Deus. Melhor de três, Angélica contra o Felipe. Mas como que a gente vai saber quem vai ganhar? É. Bala de medo é bloqueio. Ô, mito, eu vou te banir. Você não vai mais jogar comigo. Eu também acho, hein. Eu também acho, Matheus. Que a Angélica ganha. Eu também. É isso aí, pessoal. Só fica... Ela tava brincando. Ela caiu no spin. Ela morreu. Você não pode banir ninguém, não. Ela não pode dar soco. Ela não pode fazer as coisas. Quando é contigo, tu vai ficar chateadinho. Eu, hein. Eu vou começar a jogar sério. Fala pra ele se eu não falar, porque eu tô jogando sério. Nem adianta falar o que eu tô pra falar. Mas eu tô jogando, rapaziada. Eu tô bem. Ah! Ai, quase que dê certo. Angélica, só mais você. Angélica. Fé. Caraca. E os coelhos ganharam agora, ó. Os coelhos ganharam. Tá, vamos lá, rapaziada. Aceita meu convite de amigo para nós fazer um x1. Não vai dar, cara. Porque meu convite de amizade tá cheio. Se não tivesse, eu aceito a todos vocês. Matheus falou. Fala pro Felipe falar nos comentários. Felipe sumiu. É! Daqui a pouco ele vai... Ah! Tô aqui! Ah! Nossa, entrou 17! O Matheus botou time Angélica. Eu também! Eu também! Eu também! Quero ver agora. Joga sério. Quero ver você jogando sério. Eu jogo. Aí tu vai morrer e vai falar que foi a internet. Ah, caraca, mãe. Para. Vou te banir da minha live, hein, mãe. Ah, vai banir ninguém, não. Ah, já morri. Aí, mãe. Foi a internet. Ah, foi. Mentira, eu tô vivo. Eita, que o quadro foi direto? Quase foi de papa? Quase que eu fui direto. Fala, quase foi de papa. Eita, 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 meu Deus! Quase eu fui de Vasco agora. Eita, cadê eu? Ah, achei. Quem faz isso? Você morreu, né? Não. Ou será que não? Não, eu não morri, não. Sério? Sério. Nossa, eu fiquei na pontinha, ninguém conseguiu me dar soco. Nossa! Ai, mãe, eu tô vivo, hein. Agora eu tô vivo, hein. Me bateram. Eita! Mito! Eu tô vivo. Voei. Passei. Nossa, eu joguei muito! Davi tá dando tchau, ele vai comigo. Tchau, Davi! Bom lanche! Nossa, velho! O cara só fica me dando bloco. O cara fica me empurrando pra eu morrer. Eita, quase ele conseguiu. Eu vou trocar de coelho, mãe, posso? Pode. Eu tenho um outro. Eu quero... Esse coelho é brabo. Calma, mãe, que eu vou sair rapidão aqui. Eu fico... E minha mãe... Fala, fala pra mim. Gente, eu vou falar o que que tá acontecendo. Davi falou que tá assistindo e comendo. Eu também faço isso, às vezes, quando fico vendo vídeo meu. Vídeo dos outros. Esse aqui que eu não consigo passar de jeito nenhum. Sei por quê. Eita! Eita, eita! É o TLX, tá? O TLX dando soco, eu nunca vi. É tiro, porra de bomba. A Angélica botou o Felipe e morre sozinho. Que isso? Aê, o TLX ganhou. Rapidão, rapaziada. Não sei, eu vou trocar de coelho. Sai dessa partida aí, mãe. É, eu vou trocar de coelho. É, o Lucas fez um ponto pros coelhos. Fez mesmo, Lucas. É. Arrasou. Cadê? Não tem essa pegada. Ah, não. Tá de secanagem. Eu tenho assim. Ah, tá. A Angélica falou que todas as lives são meus patos. Olha. A Angélica falou que todas as lives são meus patos. Eu tava torcendo por ela. Não tô mais torcendo por ela. Por quê? Porque ela falou que todas as lives são patos dela. Vamos matar ela. Vamos. Vai, rapaziada. Entra aí. O Mestre mandou matar a Angélica. Oxi. Ah, quem tá bugando? Vai entrando aí, rapaziada. O código da cela é 966116. Só você que entrou. Eu já tenho que ter algum outro. Ah, um mito já. Ah, tem o TTK. Ah, uê. A Angélica falou menos a Tia Pátia. Arrasou. Então vou torcer pra ela de novo. E eu? Você pode me matar. E eu, Angélica? Adivina, vem X1 Hein, Angélica? E eu? Você, ela vai te matar Vai, Angélica Vou te expulsar pra tu jogar com ele Não, deixa ela jogar com a gente Deixa ela jogar com a gente E eu, Angélica? Você também Obrigada, Angélica Eu tô te passando pra você também, e agora? E agora tá todo mundo chamando a Angélica pro X1 X1, Angélica Eita, vai aceitar a Angélica Ou o X1 do Davi Davi, Felipe, todo mundo chamando ela pro X1 Eita Ih, Davi ficou bravo, hein Que você vai ver Quem é pepato Eu gosto de briga, hein Babado Babado forte Ó, tem um cara usando a mesma skin Do que a minha É o Mito Ai, Mito Não pode dar só que a minha não, gente É coelho Coelho não pode bater em coelho É, o Mito tá me dando O Telestec pode Nossa, o cara quase que me mata Tentando me dar bombado Eu ficar escapando Mentira, eu vou nada Vou dar bombado Eu não sou burro Eita, 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 eita Aê, o TTK tá no nosso time Mãe, ele tá usando coelho Sabia? Sabia Sabia nada Toma Ai, quase que eu acerto No Telestec Dei um soco Em um cara Aê, mãe, tô vivo? Eu tô vivo Eu também Eu dei um soco Em um monte de pessoas já Acho que eu vou morrer agora Ah, não pode tão me dar Um soco novinho da Páscoa Aquele feio Que parece um barril Ai, morri Nossa, joguei muito Varei Não, varei não Mas fiz a bolinha Ai, mãe, tô viva, hein A Erika falou pro Felipe assim Cria a sala, Felipe Vou te amassar Não vai arregar Eita, eita, eita O Felipe falou Cria você Eita Cria você Sou obrigada Ainda na minha vida É Poxa, minha internet Tá logando aqui Mas eu voltei Do mesmo jeito, né Ih, caraca Me ferrei Eu tô com o TLX E o TLX é bom Mas é que o TLX Não quer me dar soco Olha É que ele quer pegar O Bloco 10 Não 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 Que ódio Não Aí, Angélica Criou a sala pro Felipe Cadê Felipe? Felipe Vai lá Felipe Vai lá Felipe Quero ver quem vai ganhar Eita Que live é essa, rapaziada Aí eu quero Gente, eu não vou falar agora Que eu não comece a partida Já começou Nem deu tempo de alguém entrar Meu sinto Isso, Felipe Tá perdendo moral Vai deixar Vai, eu não vou falar A partir de agora Rapaziada Quando terminar Que eu vou falar Ui Mandaram pro Felipe Ui Ui Cadê eu? Quem foi? Ai, caraca O cara me deu soco Eu consegui voltar Tem um peladão aqui, hein É aquele Que é o mito É o mito da peladão? É Tem outra versão Desse peladão Para de me dar bloco Galinha chata A galinha fica me dando bloco Tentando fazer rafis comigo Ah, galinha Não pode me perturbar Galinha Tá tirando meu saco Caraca, mãe Esse x1 do Felipe Angélica Ô, Felipe Você gosta da Angélica? Felipe Você saiu Mentirosa Você saiu O nome da live Deveria ser A live treta Tô comendo Tô comendo Tô comendo Só falta um pedaço A live das tetas Que ele botou A live da treta Falou que tá comendo Só falta um pedaço Pra ele te amassar O peladão ganhou O mito aí Coitado Tá Muito Info Coitado Tá muito Incentivado Briga Entra aí Rapaziada Do código Do código da cela 4337 3713 Angélica Eu vou te amassar Felipe Amassar É só o apelido Gente, agora eu não vou falar De verdade Eu vou me concentrar muito Tá Começando Quando eu começar a partida O Felipe falou Que o Gustavo Fica de juiz É, a gente pode abrir Isso, a gente pode abrir Uma live pra três Dentro do Felipe O Angélica E o Gustavo E o Gustavo Fica olhando Eles Eu se mato Pra ficar olhando Os dois Não precisa nem se matar Não, vai ter gente Que se mata Mas vai morrer Não, não quero não Eu vou ficar olhando E aí, vocês querem Que eles criem Uma sala pra três Só Pra gente ver Essa disputa Aí É, gente Aí eu vou se matar Pra vocês ficarem Vendo O X1 O que vocês acham É Fala aí, galera Eu só tô tentando Dar bombado Acertei Talix Ai, o Win Jogou o emotizinho Morri Morreu? Ah, os coelhos Acho que vão perder, hein Eu vou tentar ganhar Pra minha Pro meu time Eu acertei Um bombado Em um boteco Ó, então depois Que acabar essa Vamos criar uma sala Pra três É, a Angélica Pediu pra quatro Ele quer que eu entre também Tá Aí entra eu, você A Angélica E o Felipe E aí eu quero ver Quem vai amassar quem É Aí que a gente vai descobrir Quem é o bonzão Deixa acabar essa partida aqui Que a gente vai abrir a sala Pro Felipe E pra Angélica Quem é o time Felipe Bota aí Quem é o time Angélica Escreve aí Ó, quem é o time do Felipe Não, o cara me deu bloco Vai começar já Vai começar Os dois estão Tão vivos não Ó Tô não Rapaziada Chegou a gridior Eu tô até Eu tô até Eu comecei O comercial Não Ah não O meu agora Tá indo comercial Angélica A gente vai criar A sala de quatro Ah, Felipe Já tá correndo O Felipe O que ele falou Ele falou que se ele sair É porque o tablet dele Descarregou Vai, criei rapidinho Claro Eu, Felipe Vai, eu vou te convidar Ah, Angélica e Gustavo Te convidei Cadê o Ele falou que ele arrumou Desculpa Te convidei Ué, eu entrei Calma aí, rapaziada Calma aí Deixa alguém entrar Vai Porque o meu até Entrava Três comercial Ah, Felipe Entrou Cadê a Angélica? Falta a Angélica Deixa eu postar alguém aqui Cadê a Angélica? Entra, Angélica É, Angélica Rápido Entra, entra Angélica Ele tá jogando aqui Vem, Angélica Aí, mãe Saiu O Felipe Ah, vou te convidar Mas eu tô no comercial Ainda Já saiu Vai Vai Entra aí Vai, Angélica Só falta você Por favor, Angélica Vai, Angélica Não Sai Você não Não, TTK Não, TTK Cadê a Angélica? Não Vai, Angélica Tá demorando O código da sala é 366032 Vem, Angélica Erra, Angélica Vem logo 366032 Então não vai rolar Então não vai rolar Cheizão, Angélica Não Ai, Davi Oi, Davi Oi, guys Tá Oi, Gusta É, tá Angélica Cadê você, Angélica? Você que tá correndo, Angélica É, Angélica Você falou Ai, eu vou amassar o Felipe O Felipe tá aqui Não Não é você Vem, Angélica Cadê a Angélica? Eu acho que o Felipe vai te amassar Ai, o Felipe até saiu, Angélica Aí, Angélica O que tu fez? A Angélica falou que não dá Por que que não dá, Angélica? É, Angélica Tá escapando Vem, então, você, então Vou te amassar O povo entra Salve, Teilotes Vai, Angélica Vem logo, Angélica Eu vou te amassar no X1 Ó, o Felipe entrou Vai, Angélica Só falta você, Angélica Caraca, Angélica Eu não tô mais gostando de você Ixi Ah, a gente vai jogar com o Felipe Ixi Agora, Angélica Tá Que tá Regiando Tá regando Angélica Regou Regou Ai, ai, Angélica Ai, eu vou amassar todo mundo Vou pegar meus patos Angélica Regou É, Angélica Bote Nem acredito Eu não tenho soco Tá tudo bem Vamos logo, Angélica Não dá pra entrar Ah, Angélica Você falou Ai, não Vou ganhar Ai, tomou Pras costas Ninguém vai ficar Mandando fazer isso Vem, ô Felipe Ai, o Felipe É melhor do que você, Angélica Aqui Tentando me dar bombado Tentando fazer um monte de coisa Ó Olha, olha Quase acertou aqui, Angélica Não dá Ficou falando um monte de coisa E não fala que não dá, Angélica Olha, o Felipe me bateu Fala muito Fala muito, Angélica Ele tá batendo no Felipe também O Felipe me bateu Eu sei, eu vi Ele morreu Mentira que o Felipe morreu Sim Ixi, o Felipe é muito fraco Ai, só tem os coelhos Os coelhos ganharam Eita É, Gustavo Quer bater na tua mãe? É, Gustavo Calma aí, mãe Ganhei Olha o que que eu fiz Tentou bater na sua mãe, cara Fácil E agora Quem é que chamou o Gustavo pro X1? É, quem chamou eu pro X1? O Evandro tinha chamado, né O Evandro? É Qual é o teu código, Evandro? Cria outra Vou entrar Agora não me expulsa Eu sou o Amofim Tá, cria aí Três Quatro É que eu também quero Vai Vai, Angélica Então entra Patigu, vai Entra aí Você Amofim entrou, hein Cadê o Felipe? Patigu Agora Calma aí, Mita Cadê você, Felipe? É, Felipe Caraca Cadê você, Felipe? Felipe Você entrou na outra comigo O Felipe Cadê o Felipe? O Felipe saiu? Ai, Felipe Vai logo Vai logo O que correu foi o Felipe? Vai logo, Felipe Depois a gente Depois Você faz um X1 com o Davi Tá Vai logo, Felipe Cadê o Felipe? Vem, Felipe É, Felipe Agora você que tá correndo Vou te zoar, hein, Felipe É, eu achei que o Felipe saiu Vai perder Vai perder Vai perder Ei O Evandro é um mito O mito joga pra caramba O mito joga É Cadê o Felipe? Felipe, o código da cena é 46-24-03 Ah, então entra qualquer um aí Pra gente começar o jogo Vai, o próximo a entrar A gente vai começar o jogo Vai, chama o mito Ai, o mito Espera ali entrar Já usado Entra, vai Vambora Me É Deixa eu ver Ninguém bateu no Gustavo Ninguém bateu no Gustavo Vem na mãe dele Que vão ser o juiz Sai É Aí, meu primo Pode entrar Pra assistir? Pode Deve Vem, mofim No X1 Vem Você vem 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 Vai tomar Só vai tomar Você fica aí Zoando a gente Já acertei nele, mãe O amor fim, já Mãe, você olha Ele quer te bater Eu tô vendo Eu ainda fiz Carinha de amizade pra ela Eu sabia que ele queria te bater Ai Sem querer, mãe Desculpa Foi sem querer Ele tava Porque ele tava com você lá E eu fui acertar Ai, mãe Não Que isso Quase que ela morre Mãe, matei o amor fim Não é possível Que eu não matei ele Matei Matei, mãe O amor fim Matei Sabia que eu matei? Muito fraco também É Tudo fraco Tudo fraco Eu não tenho nada Eita Para de me bater, garoto Eu fiquei invisível Ixi, zoei você Morri Ganhei Voltei Eu estava tomando banho Agora Vai fazer o X1 Cria só pra duas pessoas Que eu vou entrar Seu bote E Angélica Angélica tá falando com quem agora? Comigo, Angélica Nem sei mais com o que ela tá falando Acho que é comigo Faz o X1 primeiro Com o Davi Davi te chamou pro X1 Deixa eu fazer com a Angélica Ela me chama de bote Vem, Angélica Com você Tá Vai lá então Vocês dois Vou te amassar Seu bote Não sabe nem jogar Só aprende com o Vem, Angélica Vem, Angélica O código da sala é Não O código da sala é 24 45 95 Ele que é amor Fim, né Amor Vem Tá com medo de mim? Ah, o Davi Deixa o Davi Aí, aí, Angélica Vou te amassar Sua boteca Depois da Angélica É você, tá? É, Davi Mano Eu acho que tinha alguém na live que chamou de lixa ruim Não, tu não pode Aqui é só brincadeira É A Angélica fala assim Ah, vai perder Aí pode Mas agora isso aí não pode Aí eu posso banir na minha live Ó, ninguém até agora não acertou um soco em ninguém Claro que pode, Teroxy Claro Depois, ó Então, vamos lá Vou fazer aqui a fila, hein Depois da Angélica vai ser o Davi Depois do Davi vai ser o TLX Aí ela já me acertou, tá? Nem sabe fazer a bolinha do Teus, hein Nossa, quase que eu morri Conseguiu Joguei Oi Caraca, quase que eu morro Ganhei Ah, a Angélica perdeu Boteca Amassada A Angélica perdeu Agora é vez do Davi Vamos lá, Davi Vem, Davi Vem pro X1 Depois é quem? Depois é o O cara achou O cara achou nada Você que perdeu o Boteca Ó, vamos ver quem vai entrar primeiro Tá, é o X ou o Davi É O X nem tá mais lá, hein O Raio e o Davi também não tá mais lá Ah, não tá Ah, tá sim Vem, Davi É Entrou Aí Vamos lá Só bora Ele também sabe da bombada, hein O Caio também quer X1 Vem É Vem, Davi Vem, X1, seu bote A Angélica tá me chamando de novo na mesma parada, mãe Não, a Angélica já perdeu É, já foi, Angélica já perdeu, perdeu Se quiser, pode fazer até no final da live de novo Boteca Ó, a Angélica é mesmo Eu tentei fazer um troço de amizade, mas a Angélica não quer Então Então vem Vai ser outro amassado Ai, eu consegui me acertar mesmo assim Claro, João Claro que tu também pode Ó, o próximo é o Teilox Teilox, qual é o seu nick lá? Eu acho que é TLX Teilox é o TLX? É, porque Fala aí, Teilox Eu acho que é o TLX O X1 Aí depois é o João Qual é o seu lá, João? Gente, desculpa É meu cachorro aqui Ai, ninguém morreu, hein? Tá intenso Será que vocês conseguem? Eita Eita Ai, não Não, calma aí De novo, de novo De novo A última, por favor Vai em Raí e Davi de novo Que eu fiz besteira ali Aceita perder, meu filho Quer revanche? É porque É porque Sem querer Então vai Vai pra revanche Eu fiz errado Calma aí, rapaziada Deixa eu fazer de novo aqui Com Tá, o Lucas também vai no X1, hein? Vou botar aqui o nome dele aqui Também pro X1 Vai Raí e Davi Aceita aí Joga Você vê aí Vai Raí e Davi Vai Raí e Davi Aí entrou Ele não quer jogar Ah, tá, foi Oi, sou o Pedro199 A Angélica é muito boteca É Ela vai vir Ela vai falar assim Tá falando comigo? Vem bote Code Sou eu? Eita, Davi tá Davi tá nervoso, hein? Eu também quero Eu também quero Eu também quero Eu quero bater muito nele Quero sufocar ele Sai Eita Eita Consegui voltar Toma Errou, Rafis Ganhei 1 a 1 1 a 1 Agora a última Pra ver quem vai desempatar E ganhar mesmo Pra ver quem é o pro player mesmo Vem Raí e Davi De novo, hein? Vamos ver Vamos decidir Quem é o pro player Se eu ganhar você Vai me dar gema, hein Raí e Davi Agora é a prova dos nove, hein? É a última Se ganhar, ganhou E vai ser o novo líder Davi ganhou um Gustavo ganhou outro É porque ele deu mole Depois é o TLX Vamos embora, rapaziada Já morreu Já morreu Que isso Ganhei Que isso Então vamos lá Agora é o TLX Vem, TLX Qual é o nome do TLX? Sei logo Seu TLX Vem, vem, TLX Agora é você Ah, não O Evan tá me chamando de bot Depois é ele É Vem, TLX Depois tem o João E depois o Evandro Vem, TLX Cadê você, TLX? Aí, ele aí Ah, o TLX tentou zerar comigo Aí, vamos lá Ele não tem um soco Ele não tem um soco assim Ele só tem aquele lá do rimé Que gira assim Que eu tenho também Bora, rapaziada Tá nada, Davi Jogou bom Jogou bem Só no final aí Que eu não sei o que fez É porque eu acho que ele foi Tentar fazer alguma coisa E que ele morreu Já deu um soco no TLX Ele me chamou pro X1 Ah, ele tá me batendo Foi mesmo, Davi Foi muito legal É Agora é Gustavo contra o TLX Eu já dei mão bombada nele já Tu nem viu Ih, João Pedro Ele tá podendo fazer sorteio agora, não É Ele também quer o passe Eu tô aqui, ó Sofrendo pra pagar o passe pra ele Ainda bem que eu ganhei 50 reais Ele ganhou do dia do dele É Ah, ele também se ia prontar Amassei Matheus também quer um X1 Vamos lá, Matheus Entra na fila aí Depois do TLX tem o João Minha mãe só tá anotando Ai, não Ele pôde o meu suco sair Depois a gente tenta, Davi Depois vocês tentam Porque eu não tô Ai, quase se veio Quem vai, quem vai Quem vai, quem vai Cadê o teu lixo? Será que eu tenho Ele é bom, tá Ele quer zerar Não, bateu Ele não quer tentar zerar não Ganhei Não 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 Não, gente De novo Não vale Eu pensei que ele ia morrer Porque ele foi tentar fazer uma bula Eu pensei que Não, de novo, rapaziada De novo Igual do Raio Davi De novo Pra ver Se empatar E se não empatar Ele ganhou Tá Então, olha só Agora vai De novo O TLX Tá É Se empatar Se o TLX ganhar Ganhou, acabou É Porque ainda tem o João na fila É O João tá falando que não é pra dar suco Por quê? Porque ele deve estar querendo zerar Você quer zerar, João Ó, o Lucas perguntou Por que que você grita? Porque eu sou maluco Porque eu fico com raiva Mas eu vou tentar Parar de gritar E minha garganta fica É Fica Eu fico rouco Ah, não Não Mãe Mas eu como que eu saio Quando eu quero dar um bombado Ah, tá Agora saiu O TLX não tem Muito emote especial, não É isso que eu percebi Mas mesmo assim Ele me acerta Davi falou Foi o primo dele Que pediu sem suco Toma, acertei O João queria a bola Mas a oferta não vem mais Ganhei Não, ele passou Fica que tu perdendo outra vez Fica achando que ganhou antes da hora Ai, não Ele conseguiu Escapar do meu suco Ai, quase que eu acerto Eita Ui Eita, um a um, hein Ele deu mole Ele ficou parado Eu só dei um soquinho nele Um a um Agora Vamos ver quem é É Escolha o ninja Que tá bravo, hein Mãe Empatou Ganhou Será que ele ganha de novo? Agora vamos lá, hein Tá um a um Vem, TLX Vem Vou te amassar, TLX Beleza X1 mais sem emote Ok Tá, vem Revanche Tá Depois Tá lá no final Você vai tá em décimo Eu vou te amassar Mesmo assim, Angélica Fica Fica Morri já Que isso? Não, calma aí Não, sério Por favor A última A última O TLX Não, ele ganhou Não, aceita Mãe, é porque eu sem querer Meu avaramento Aceita Tem que aceitar Ah, mãe Vai, agora o João Ah, por que isso? Ei, João Qual é o Qual é o teu O teu link, João? Ah, é que ele me deu FXJ É esse aqui, ó Entra aí Do João agora Eu sei qual é o FXJ É esse daqui? Cadê? FMJ Não, cadê João? Entra, João É, João O código da cela é 228828 Aqui, ó Não, deixa eu aceitar Não, filho Tem uma ordem Para de falar aí Tem uma ordem, filho Agora já foi Não deu tempo de eu sair Vamos lá, rapaziada Calma Vamos fazer a tela de novo, João Vamos fazer a tela de novo, João É, porque eu quero Vamos tentar fazer de novo, mãe Ganhar desses, cara Tem que aceitar perder Isso sim Ih, calma, mãe Ih Quem é que perdeu de novo? O Emofim Ele foi me chamar revanche A Angélica perdeu na revanche já É Tchau, Angélica Não, mais uma não Agora é o João Vamos lá, João Pode Não aceita perder a Angélica É igual você Ih, foi fora Vai Cadê o João? Eu não sei Eu acho que o João é o outro, mãe Eu acho que o João era aquele Lá que eu falei Não, não é, não Vai Entrou Olha o código da sala Não é esse O Michel também Eu acho que te chamou para o X1 Chamou? Não, Michel Joga com o Michel, então Com a mãe, com a mãe João, quando a pessoa me recusa Eu não consigo mais entrar Ah, mas ele não te recusou não, João É Tu não tá nem aqui nos onlines Não Calma aí, calma aí, calma aí Deixa eu ver aqui em cima Isso aqui é esse? Não, não é isso não Vai, joga com o Michel por enquanto Calma aí É, cadê o João Pedro João, o teu link é FM João Pro Outro Aí tem um troço lá João Pro É esse? Eu acho que é, mãe Não Porque João João é esse aqui, ó J T X J Ah, tá Será que o Michel tem soco? Eu só tô dando soco nele Cadê ele? Aqui Ele fica escapando Ele não deve ter soco Mãe, ele tá rodando igual um maluco, toma Ele se matou Gustavo, faz o desafio rápido, rápido Olha ele, ele se matou Tá, tenta, vamos lá, João Tenta você agora, João É Cadê você, João? Tô morrendo aqui Abre a sala aí pro João Vem, João Vem pelo número da sala, João Vem O número da sala é 89, 67, 84 Não Não Perdeu, perdeu Ah, o João, o Michel Oxi Oxi, a gente expulsou ele É o Michel? Cadê ele? A gente expulsou ele da sala Ele já perdeu, não foi? Eu sei que tu jogou agora com ele Era? Não No meu fim Tchau É, Angélica Aceita perder Vamos lá, rapaziada Rafael Quem é Rafael? Rafael tá na sala? Ele também, ele me chamou Eu não lembro de ter jogado com ele, não Nem as partidas de 18 pessoas Vamos lá, rapaziada É, gente Eu não sei quem me chama pro X1 depois Davi tá se chamando pro... Aqui, é esse aqui, ó É, vamos Vamos Eu vou te amassar Ele falou sem emote? Ele falou sem emote Tá Eu vou só dar um soquinho nele Só pra ver se ele tá esperto mesmo João entrou, não entrou, João? Sim É que eu me deixei me espreguiçar Só um só Ai, ai Ele também é um coelho Complica aí, hein? Ele tem soco! Já dei um soco nele, já Já dei um soco nele Mãe, eu já dei dois socos nele Ele quase que morreu Dei três socos nele Mãe, que isso, mãe? Que isso? Ele não vai ser tão nenhum Ah Toma de novo, tá em mim aí Ganhei Ah, ele acertou Ah, fiz Ih, ele voltou É Ué, João, não é você que tá jogando com ele, não? Agora Ai, não Meu Deus Caraca, eu consegui fazer uma bula Angélica, foi melhor de três Você já perdeu duas É, Angélica Cacete a perder Tô entendendo mais nada Qual é o seu código, João? Qual é o seu? É Angélica, ele jogou duas vezes com você É, Angélica, chega Rafael mandou um oi Oi, Rafael Nossa, voei O Joaquim é o Michel Fê Ah, ele jogou comigo O João é o... Ah, o João era aquele mesmo O que eu tinha falado Sério? É Então, você ganhei Ganhou? Ganhei Joga com o João agora Tá, vem, João Você... Ah, não O João não, filho O João... O Tênis diz que é o desafio do Raps Ih, vou morrer Não, Angélica Cadê ele? Aqui Vai, João Agora não falta ele entrar Tenta aí, João Vai, foi Agora é o João, hein João Pedro Vem Deixa eu ver aqui, Angélica Ai, ai, vem outra Agora tem a massa Se eu perder Eu acento A derrota Se você ganhar Você ganhou Não, Angélica Eu já joguei Mante com você Angélica, chega Será que ele tem soco? Deixa eu dar Tem que ir um soco nele Eu acho que não Né, ele que volta Sem emote Não sei Morri Voltei Ele tem emote Esse emote Você não consegue acertar Soco nele Calma Ele tem Eita Ele tem Toma Já acertei Fiquei invisível E vou dar soco nele Ô, Davi Mas o mestre mandou Ninguém tá fazendo É Quando ele fala Olha, ele voltou, tá Ele é bom, hein João Pedro é bom João Comprou O nome dele é João Pedro É? É Quase que eu morri Matheus falou Oi, Gustavo Gaming Morri Nossa, zéi Eita O João ganhou Arrasou, João Parabéns Gente, eu vou finalizar a live Mas fica aí Porque eu vou comprar O passe aqui Gente Então, essa foi a livezinha De hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like Se inscreve no canal Que você vai estar me ajudando muito E tchau Stupida Obrigado.